Comboquinha 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 está com o peixe ferrado Dia 22 Dia 22 Rio Araguaia Arrasta para a riba Aqui tem um peixe já ferrado É ela É ela É ela mesmo Ela que está correndo Deve estar com um cardô meio bom ali então A baby Pira a baby É ela mesmo A mamãe 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 A mamãe